Olá pessoal, bora fazer esse cabelo coisa mais linda utilizando os produtos da Canvas Pro Company. Vou ensinar pra vocês aqui todos os detalhes da superprodução, mas já sabe né? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, que ele é super importante pra gente, ó. E compartilha esse vídeo pra pelo menos 5 pessoas, tá? Porque é um mega de um trabalho, olha esse cabelo coisa mais linda que você vai poder fazer aí no seu salão. E vou ensinar tudo pra vocês, tá? Vem comigo porque, olha, esse passo a passo ficou longo, mas vai valer a pena cada minutinho que você assistir ele, tá? Então vem comigo. Vamos lá pessoal, olha a divisão, como é que foi feito, tá? Então foi feito aí, orelha a orelha, e aí atrás dividir a coroa em zigue-zague, tá? Então divida a coroa em zigue-zague, e o restante da parte de trás, você vai fazer um zigue-zague bem longo, tá? Bem largo. É assim que foi feita a divisão desse cabelo, pra gente conseguir o efeito pretendido, que é uma iluminação e super sofisticada. Na sequência, nós vamos fazer um zigue-zague na diagonal, então esse primeiro, ó, foi feito o zigue-zague na diagonal, e aí eu vou eriçar, eriça bastante mesmo, e a aplicação, né, fizemos aí meio e pontas com bastante intensidade, e meio pra cima, fomos esfumando. Já na sequência, no próximo, gente, aí o segundo, você vai fazer uma costura transpassada, que é quando você costura e pega toda a mecha, tá? Faz uma costura então aí, e também você vai fazer aí a aplicação meio pontas com intensidade, e meio pra cima esfumando. De um lado deu quatro papéis, do outro você vai fazer exatamente o que você fez do lado, então você terminou com quatro papéis, do outro lado também vai ter que terminar com quatro papéis. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Na coroa vamos fazer em zig-zag, aonde nós vamos fazer uma costura transpassada, eriçar também, aplicar do meio para as pontas com intensidade, do meio para cima você vai esfumar. E na próxima você vai fazer também em zig-zag, porém você vai tirar a costura transpassada, ou seja, é o que você fez embaixo. Agora vamos fazer o quadrante, você vai fazer o quadrante em cima, separando o que é as laterais e bora fazer as laterais. Nesse caso aí pessoal, na diagonal faça um zig-zag e faça a aplicação do pó descolorante. Tá vendo o papelzinho que tá ali? É um cabelinho dela que já estava aqui no cantinho e eu fiz, tá? Então vai ser feito desta maneira, perceba que tá aliçando bastante para poder fazer uma iluminação frontal com bastante aparência, tá? Então ele vai ser bem visível mesmo. Então foi feito aí os papéis e na sequência nós já fizemos o outro lado também. Então é muito importante entender que essa parte da lateral, ela precisa ser bem iluminada, tá? Ela é diferente da parte de trás, mas temos que prestar atenção que tudo que for fazer no topo tem que fazer igual você fez no seu quadrante da parte de trás, que é a coroa, tá? Então lembrando que nós utilizamos aqui também, pessoal, o pó descolorante Super Cloud da Canvas Pro Company, que tem uma tecnologia exclusiva que ajuda a estar clareando e neutralizando os tons vermelhos do cabelo. Sabe aquele cabelo que fala assim, ah Anderson, puxa muito para o laranja? Então, ele ajuda a estar suavizando, tá? E nesse cabelo foi usado o AX de 20. Já na franja, fizemos aí, pegamos uma franjinha bem fina de um lado e do outro, e aí fizemos aí o eriçado e aplicamos o pó descolorante, tá? Então foi feito três vezes. Então foi feita uma linha desse jeitinho que eu fiz aí, ó. E aí foi feito, depois repetimos isso três vezes no cabelo, tá? E aí foi para a gente fazer essa franja mais encorpada. Lembrando que se você quiser ela mais suave, você pode fazer ela em zigue-zague também. E aí assim que nós terminamos, fizemos aí agora a parte do topo, tá? O topo, pessoal, foi em zigue-zague e eriçado, para a gente conseguir estar fazendo aí esse acabamento final. Veja só esse cabelo aí, ó. Pessoal, o que aconteceu? Algumas mechas já foram clareando, a gente tirou e colocamos o excesso de pó e colocamos aí nesse papel alumínio, tá? Para separar, por isso está diferente. E alguns ainda estavam em ação, colocamos o papel alumínio. Então tiramos todo aqui esse cabelo, né? Tiramos para a gente poder estar fazendo aí a limpeza dos fios e, consequentemente, também nós vamos estar desembarassando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então esse é o cabelo, vamos embarassar ele, mas perceba que a ponta do cabelo ficou 9, o fungamento 9, e em cima ficou aí um 8. Vamos fazer o sombreado? Vamos utilizar a S WorkColor 4.0, 10 gramas e 5.0, 10 gramas. E vamos acrescentar 20 ml do oxidante zero tom, tá? Então, ou seja, utilizamos zero tom. Aplique somente na raiz. Qual que é a ideia aqui? Fazer uma sombra, tá? Entre a raiz e o comecinho das mechas. Então você vai aplicar uma camada fina, não é muito produto, somente na raiz agora. Anderson, mas se tiver um pouquinho mais para baixo ali? Não, agora não é a hora, tá? É somente nesse momento que você vai aplicar. Então vamos aplicar aí a 4.0 com a 5.0 somente na raiz. E você vai dar uma leve esfumadinha. E faz isso também nas laterais, tá? A minha ideia aqui, gente, é fazer uma sombra para poder complementar, completar o meu resultado final. Então essa é a primeira etapa. Feito isso, você vai aguardar 3 minutinhos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Terminou? Aguarde aí 3 minutos E bora para a sequência Agora você vai pegar o pincel já sem produto Por isso que eu falei para vocês Deixa na raiz Vai lá de novo Separa as mechas E vem esfumando com o pincel Que sem produto Você só vai levar da raiz E um pouquinho para baixo Do início das mechas que você fez, tá? Entendeu agora por quê? Como eu deixei 3 minutos ali na raiz Então ele já deu uma leve escurecidinha naquela raiz E aí eu venho agora com o pincel Esfumando até chegar No comecinho aí Das minhas mechas O que acontece? Como eu utilizei o zero tom E por ser tão rápido Ele não entrou no córtex Então não vai ficar Mancha no cabelo Ou depois vai desbotar A ideia minha não é Fazer uma raiz Um esfumado de raiz Sim, uma sombra no comecinho das mechas Por isso que eu deixei 3 minutinhos na raiz E trouxe até o comecinho das mechas Porque vai ser naquele comecinho das mechas Que eu vou fazer aí Essa sombra, entendeu? Então ela vai fazer uma mecha meio que invisível ali Da onde que ela tá saindo Vai ficar bem bonito o resultado Feito isso Aguardem aí 3 minutinhos Aí você vai vir com o pente E aí você vai trazendo Vai puxando aí Da raiz até as pontas Por isso que é importante deixar o cabelo Muito bem alinhado, tá? Então já fica de olho nisso Senão que você tá aplicando Já fica de olho E aí vai pro lavatório Como o cabelo dela tem a ponta Que é no 9 Olha como é que a gente tá fazendo Tá aí fazendo essa massagem Na raiz somente Então tirando o excesso da raiz Se você trabalha sozinha Pede pra cliente segurar Ela segura a parte frontal E você vai fazendo aos poucos Tira o excesso da raiz Aí sim você vai levando isso Pro comprimento, tá? Mas tira muito o excesso Tira bastante Porque senão ele vai normalizar o comprimento Pode deixar o cabelo meio cinza Ou até fechar o tom, tá? Então tome cuidado com isso Bora lavar esse cabelo? Então ó Antes de fazer a minha coloração Eu vou utilizar o novo shampoo Quelante Da Canvas Pro Company O que é shampoo quelante? Ele vai tirar todo o metal pesado Que ajuda aí A fazer tratamentos Ajuda também na progressiva Nesse caso Eu vou fazer a cor, né? A cor ali Do comprimento Por isso Eu utilizei o shampoo Quelante Da Canvas Pro Company Lembrando Se você deseja adquirir O shampoo Ou qualquer produto Que eu tô colocando Aqui nesse vídeo É só clicar na descrição Do vídeo Pra você poder ver os links, tá? Tanto pra você Ir pro site Da Canvas Pro Company Ou aonde encontrar Distribidor da Canvas Pro Company Mais próximo de você Ou se você deseja ser Um distribidor Da Canvas Pro Company, tá? É só na descrição do vídeo Que tá lá bonitinho E aí pessoal, ó Já utilizei Agora bora pra coloração? Vamos fazer a cor desse cabelo Tá vendo que a Cumbuca Coloquei água? Eu coloquei água nessa Cumbuca Porque eu utilizei A 9.0 15 gramas E a 8.31 15 gramas também E aí foi colocado 90 ml do oxidante Zero tom Da Canvas Pro Company Também E aí Complementei ali Completei Com água morna Do 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 A Cumbuca Do meu chuveirinho mesmo E aí dei um banho Nesse cabelo Por que eu tô fazendo isso? Eu quero um banho Somente pra dar cor Pra cor Pra ficar linda E o brilho vinho, né? Porque o brilho vem Quando eu faço essa mistura Eu coloco no cabelo Eu só quero aí Dar uma Complementar a cor do cabelo Por isso que eu fiz o banho Junto com a 9.0 Junto também A 8.31 8.31 É o Beige Da Canvas Pro Company Que é a minha Coloração Que leva a minha assinatura Tá? E aí junto com a 9.0 Ele complementa Ele deixa agora A cor mais Uniforme Tá? Ele acaba diluindo mais Olha como era O antes desse cabelo Né? Cabelo Xoxo Sem vida Uma coisa ali É rápida E dá muito brilho Feche porque é rápida E shine porque é muito brilho Olha esse cabelo Gente Renasceu, hein? Renasceu Essa pessoa Renasceu Gostaram do vídeo? Então vamos lá, pessoal Compartilha pra pelo menos Cinco pessoas Joga em grupo WhatsApp Ajuda esse canal A se manter Ó, tá tendo poucos likes Então por favor Bora aí Mandar pra várias pessoas Ajude a divulgar O meu trabalho Porque aqui É a lei, né? Um ajudando o outro E é isso E também se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o seu like Porque ele é importante Deu trabalho pra fazer esse cabelo Deu trabalho pra fazer aí Toda a produção pra vocês Então assim, né gente? O mínimo Né? Vamos ser gratos É o que? É você se inscrever no canal Curtir Deixar um comentáriozinho Coloca aí a sua cidade O que você achou desse vídeo E compartilha O compartilhamento aqui É fundamental E eu preciso da ajuda de vocês Esse vídeo Compartilha pra pelo menos Cinco pessoas Pode ser no seu Face Pode ser nos seus outros Nas redes sociais No seu WhatsApp Nos seus grupos Isso vai ajudar Que o nosso trabalho Continue aqui no YouTube, tá? E olha aí Que trabalho lindo, né? Quer adquirir os produtos? Então já sabe também É só ir na descrição do vídeo A descrição Você apertar ali Ver mais E ali embaixo Vai estar ali As minhas redes sociais E também Os canais de vendas Da Canvas Lá você vai encontrar A cor que eu usei E todos os vídeos Que eu fizer aqui É só ir lá Que você vai ter os detalhes, tá? E também Se você deseja ser um distribuidor Da Canvas Beijão no coração de vocês E até o próximo vídeo, ó Curta esse vídeo, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí